E olha, o governo federal vai antecipar o saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial. A retirada do benefício começaria no dia 4 de maio, mas agora foi adiantada para o dia 30 de abril e segue até 17 de maio, conforme o mês de nascimento. Para consultar o novo calendário, é só acessar cidadania.gov.br barra auxílio.